Lucas Farias vai pra Budapeste. Aplausos. Aplausos. Parabéns, Lucas Farias. Esse ano eu vou ter que apresentar a borrada agora. Lucas, vem pra cá o grande vencedor do prelúdio 2014, Lucas Farias. Já esperava por esse resultado? Não, não esperava. Eu tava confiante que o Steven poderia ganhar, mas felizmente Deus ajudou e tamo aí. A gente sai de um já pensando no outro. Já tem a reserva da sala São Paulo pra 2015, dia 6 de dezembro. A gente tá aqui de volta de 2015 pra próxima temporada. Então, termina uma começando a outra. Aplausos. Aplausos. Aplausos.